Essa é a gravação de um dia de Lost. O cara mergulhou agora lá. Vamos gravar, galera. É isso aí. Todo mundo pronto? Take one, tchau! Está começando o Morde Segunda! Oi, galera. Boa calma. Vamos lá nos jogadores. Nossa, velho. Mas estão tudo as bagulhas aí, mano. A carteira, a chave, o celular. Vamos deixar tudo aí. Pare, velho. Quem que está aqui? Só está a gente, mano. Ninguém vai mexer aqui. Ah, pare, mano. Só se um duende vier aqui pegar os bagulhas, pô. Vai de crema. Vai de crema. Vai de crema. Vamos lá. Viu? Vamos ver, velho. Olha isso, velho, tem um gilombo pegando essas coisas ali, ah, cala a boca, cabelo, cala a boca, cabelo, Verdade, Leão! 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 Verdade Carreu o cabelo. Falei pra não deixar os bagulho aqui, mano. Não dá nada galera. Até a gente conhece muito mais lugar. Música